Olha eu te amo e quero tanto beijar teu corpo nu Não, não é mentira, nem hipocrisia, amor Com você tudo fica blu Olha eu te amo e quero tanto beijar teu corpo nu Não, não é mentira, nem hipocrisia, amor Com você tudo fica blu Quero de novo com você me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer, controlo o calendário sem utilizar as mãos Amor vou esperar, pra ter o seu prazer, seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar, pensando em você, delírio de jogar futebol Salar, 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 salar Salar, 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 salar Vou fazer você dançar sua xereta Vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta No vem e vai, porque daqui você não sai Vou fazer você dançar sua xereta Vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta No vem e vai, porque daqui você não sai Vou fazer você dançar Aí, vibe mó bonito, mulherada assim, ó Tipo assim, 10 mulheres pra cada uma Vê se tá bom, neguinho, ó o sorriso do crioulo É tudo nosso, parceiro, muito obrigado Adorei tá aqui aí, a noite é hot dog, tá ligado? Valeu, é nóis! Vou fazer você dançar sua xereta Vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta No vem e vai, porque daqui você não sai Eu te falei Não dá pra evitar Despertando tanta emoção Eu te avisei Que você vai se entregar Se esse jogo vira paixão Se você quer me usar É bom saber Não dá pra evitar Despertando tanta emoção Eu te vim aqui no tempo Eu te amo Obrigado.